A escola que cobra mensalidade de até 500 reais é a que mais cresce em São Paulo. A zona leste da cidade foi a campeã de matrículas com aumento de 58%. A repórter é Gabriela Frontini e tem mais informações. Um levantamento da Folha de São Paulo feito em mais de 900 escolas particulares paulistanas revelou que as instituições que mais cresceram nos últimos 10 anos foram as escolas que cobraram até 500 reais de mensalidade para o ensino fundamental e médio. O aumento foi de 147% nas matrículas desde 2001. As escolas que cobram mais do que esse valor cresceram apenas 15%. A mudança de escola pública para particular se deve ao aumento da nova classe média. A participação da classe C saltou de 57% para 63% de 2001 para 2011. Mas os especialistas afirmam que nem sempre escola particular é sinônimo de educação de qualidade. Assim como existem escolas públicas de boa qualidade, existem também escolas particulares de má qualidade. Por isso é necessário analisar uma série de fatores antes de escolher as escolas que serão matriculadas os filhos. Gabriela Frontini para a Rede Novo Tempo.